Música Aleluia! Amém, Senhor! Glória a Deus! Vem, Jesus Cristo já vem Vem, deve, vem Vem nos buscar Que dia glorioso será Quando os salvos subirem Quando Ele está Vem, Jesus Cristo já vem 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 Vem, Jesus, escuta, vem Em breve ele vem Vem nos buscar O dia orioso será Quando os alvos sofrirem Pra com ele estar Em breve Jesus que sofrer Viremos com ele e sofrer Viremos nosso Senhor Em glória Em glória Viremos nosso Redentor Viremos nosso Redentor Viremos nosso Redentor Sim, sim, Jesus!